No Salmo 18, lá no versículo 6, está escrito No meio da minha aflição, eu clamei pela ajuda do Senhor. Quem disse essas palavras foi Davi. Davi, quando ele estava em aflição, ele clamou pela ajuda do Senhor e o Senhor veio correndo ajudá-lo. Então, nessa noite, nós vamos orar também para que Deus venha ajudar você. Às vezes você está aflito. Às vezes você está aflita. Às vezes você é uma pessoa que não tem paz, não tem sossego. Nada tem dado certo na sua vida. Problemas em casa, problemas na família, problemas de saúde, perseguição. Mas nessa noite nós vamos clamar e Deus virá ao seu encontro. Ele vai ajudar você. Aquele que termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. E assim vai ser com você. Amanhã você vai despertar e a bênção de Deus vai estar com você aonde você for. E Ele vai te ajudar a superar essa aflição. Você pode ir deixando aqui, nos comentários aqui do canal, o seu pedido de oração para essa noite. Pode escrever aqui os comentários. Você pode escrever o seu pedido de oração. E pode também preparar o copo com água. Você que está aqui pela primeira vez, é um privilégio saber que você está comigo aqui pela primeira vez. Saiba que aqui não se trata de religião, mas de Deus. As orações aqui do nosso canal, ela é para todas as pessoas. E vamos nessa noite também orar para Deus te ajudar, para Deus te socorrer. E vamos também orar para que as bênçãos do Salmo 91, quando eu estiver orando aqui com o Salmo 91, venham sobre você. Vamos orar então? Então, eu vou fechar os meus olhos e eu peço também que você feche os seus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agora entramos na Tua presença para a nossa oração da noite de hoje. E eu peço ao Senhor que venha colocar as Tuas mãos e venha socorrer essa pessoa. Davi, ele disse, no meio da minha aflição, eu clamei pela ajuda do Senhor. E ele me respondeu. Então, que nessa noite o Senhor venha agora visitar essa pessoa que também está passando por uma aflição na sua vida. Essa pessoa que está com os seus caminhos fechados. Essa pessoa, meu Deus, que nada tem dado certo para ela. Mas agora, assim como o Senhor ajudou Davi que estava naquela situação difícil, o Senhor também vem para ajudar essa pessoa que não está bem. Para ajudar essa pessoa que está sofrendo, Senhor. Que está desesperada. Então, atende a nossa oração, a nossa súplica. Liberta essa pessoa, liberta essa pessoa desse sofrimento, dessa tristeza, dessa dor, dessa angústia. E venha dar a solução. Às vezes, hoje para ela, tudo deu errado. Mas amanhã é um novo dia. E com um novo dia, virá também a solução. Eu oro por todos, independente da religião e da denominação. E eu peço, alcance cada um que ora comigo nessa noite em o nome de Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor visite cada um com o teu poder. Meu Pai, aqui estão os pedidos de oração. Peço, visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração. E que cada uma tenha a resposta do Senhor. Meu Pai, abençoa também todos os dizimistas da tua casa. Abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas. Meu Pai amado, meu Deus querido, venha trazer nessa noite a proteção, a paz e a bênção para essa pessoa. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus e que agora, essa bênção, as bênçãos que estão aqui no Salmo 91, venham, meu Pai, ser passadas para essa pessoa que ora comigo em o nome de Jesus Cristo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobritear com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja neste copo com água. Para que quando essa pessoa beber, quando essa pessoa passar no seu corpo, o milagre aconteça no nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Mais uma noite, mais uma oração feita ao nosso Senhor. E eu tenho a certeza absoluta de que Ele já está abençoando a sua vida. E eu, para mim, não esquecer, para mim não esquecer, eu tenho que falar agora, antes de comentar outras coisas, eu quero mandar um abraço especial para a Clarice. Olá, Clarice. Você que tem acompanhado. Quem é a Clarice? A Clarice, ela entrou em contato comigo lá no Instagram. E ela falou assim, Pastor José Carlos, eu acompanho todos os dias a oração do Senhor. E eu sou obreira da Igreja Universal. Então, um abraço para você, Clarice. E um abraço também para todos que são da Igreja Universal, da Assembleia de Deus. Aqui nós não estamos aqui falando de religião, de denominação. Tenho muitas amigas, muitos amigos católicos. Muita gente. Uma vez um rapaz mandou uma mensagem para mim falando assim, Pastor José Carlos, eu acompanho as orações do Senhor, eu gosto das orações do Senhor, mas eu sou espírita. Tem algum problema de eu acompanhar as orações do Senhor? Por mim não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Se a pessoa é evangélica, é espírita, é católica, como a Clarice, até a obreira, ela é da Igreja Universal, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui falando de religião. Eu nem gosto de ficar, sabe, fazendo disputa, sabe? Ah, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Eu sou bom, eu sou tal. Não, a gente não é nada. A verdade é que nós não somos absolutamente nada. Nós não temos que nos orgulhar de nada. Tudo o que vem na nossa vida, vem pela graça de Deus. Então, um grande abraço para a Clarice, que é obreira da Igreja Universal, para o pessoal aí da Igreja Universal que acompanha aqui as orações. Um abraço para todo mundo aí de outras igrejas, denominações. Aí tem gente que pergunta, e o pastor, o senhor faz reunião em qual igreja? Eu faço orações, eu atendo as pessoas na nossa igreja, Neopentecostal Santuário da Fé. Lá todo mundo é bem-vindo. Agora, eu gostaria de lembrar que você pode conversar comigo, porque a Clarice, ela entrou em contato comigo, ela mandou ali a mensagem, foi no Instagram. Ali no Instagram é uma coisa mais particular, então você pode entrar em contato comigo ali também, porque eu perguntei para ela, ela pediu para mandar um abraço, perguntei. Ela pediu ao pastor, quando você estiver fazendo oração, manda um abraço para mim. Falei, tudo bem, pode achar que eu vou mandar. Então, você pode também conversar comigo, assim, mais em privado, ali no Instagram. Aqui as pessoas colocam os pedidos de oração, que a gente anota, depois passa para o livro de oração, mas lá no Instagram você pode particular, então lá você pode escrever ou pode mandar um áudio. Assim eu vou, assim que puder, eu respondo, porque eu não posso nunca responder na hora, porque a gente tem muito trabalho para ser feito. Como é que eu faço para encontrar o Instagram, pastor José Carlos? Fácil. Aqui na descrição do vídeo, já tem o link que vai dar lá no Instagram. Chega lá, começa a me seguir. ou o primeiro comentário aqui do canal. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vou perguntar para você. Posso contar com você amanhã novamente aqui? Você vai estar comigo aqui na oração da noite? 15 para 6 da noite? Não, 15 para 6 ainda não dá? Você ouve mais tarde? Mas você vai estar. Então tá bom. Amanhã nós temos o nosso encontro marcado aqui. Que Deus te abençoe. Boa noite. 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 E aí